Então, vamos começar a aula, tá, pessoal? Boa noite a todos. Temos gente nova aqui na sala de aula, a Giane. O Dornelis sempre aparece, a Luciana também, o Silvio. Nós estamos vendo um projeto, só para dar uma recapitulada rápida. Tem aqui o projeto oficina, a parte das tabelas. Então, aqui as tabelas do celular e aqui as tabelas do servidor. Deixa eu só colocar uma visão melhor, 75%, nada por 100%. Então, eu tenho as tabelas que vão ser usadas no celular e as tabelas que estão no servidor. Então, aqui as tabelas do celular, vamos colocar 75%. Nós temos essas tabelas, né? O cadastro de clientes, que eu tenho uma empresa que está ligada a esse cadastro de clientes. Então, a empresa tem muitos clientes, os clientes têm fotos, né? Avatares deles. Tem o cadastro de produtos, que é referente àquela empresa, né? Então, cada empresa tem a sua tabela de produtos. Aqui um orçamento. Aqui o detalhe do orçamento. Então, um para muitos, né? Cabeçalho e itens. Do orçamento, um pedido, né? Orçamento aprovação. Veículos. Orçamento fotos, né? Dos itens relacionados. Orçamento fotos ok, que são os itens aprovados pelo cliente. Revisões automáticas, né? Tipo, de revisão de óleo, freio, né? Os mecânicos, né? Que fizeram cada atividade nos itens do orçamento, né? Ou que vão fazer. Aqui o movimento financeiro, né? Que seria a parte de um caixa, né? Débito, crédito, de movimentação do que foi transformado em orçamento em pedido em nota fiscal, entendeu? Tá? Então, teria aqui um histórico, né? Tá? Então, essa aqui é a nossa análise. Da nossa análise, a gente consegue aqui, pelo menu análise, converter isso tudo aqui em SQL, ó. Vem aqui em gerar script, né? Então, as tabelas aqui, mando gerar, escolho o banco, digamos, ah, quero para SQL Server, né? E ele vai gerar já todo o meu script, todos os relacionamentos, está tudo aqui escritinho. Então, em um segundo aí, ele já criou o script SQL, pronto SQL para rodar no banco. Beleza? Tá, então, fechamos aqui e voltamos para o projeto. Está com o microfone aberto, eu vou ter que desligar. Eu, Alexandre, eu, Alexandre, dá uma olhadinha no teu microfone aí, tá? Estou deixando mudo. Tá? Ele está dando um chiadinho aí, tá? Daí eu desliguei. Daí você regulou aí tudo certo, daí me dá um ok na parte de bate-papo ali no chat. Tá bom? Ainda está dando chiado, eu vou ter que deixar em mudo. Tá? Dá uma verificada que o microfone teu está dando um chiadinho aí, tá bom? Aqui, toda vez que tiver um número grande, né? Significa que tem alguma coisa para subir para o repositório de versionamento, né? Então, aqui seria uma correção ou explicação, né? Que eu dei para a aula 6, né? Coloca um descritivo para daí quando, ah, putz, eu quero voltar como estava naquela situação, né? Então, você consegue, tá bom? Então, aqui são as nossas tabelas, né? Aqui em conexões são os bancos que a gente tem, o local e o server. Tá? Nós já temos aqui na pasta oficina a tela de login pronta, tá? Então, aqui você informa o nome, o e-mail da pessoa, o telefone, a senha e ele já busca qual que é a oficina que ele é. Se ele não tem cadastro, ele vai em novo cliente, né? Então, daí quando ele vai em novo cliente, ele vem para essa tela aqui, né? Essa que está abrindo. Daí, nessa tela do novo cliente... Pararão, pararão... Ele tem aqui... Só deixa eu verificar... Enter... Boquinho... E-down... Beleza... Que tem a questão do tirar foto, né? E o cadastro da empresinha, né? Se a empresa não existe, né? Então, aqui tem o acesso administrativo para permitir cadastrar o usuário. E aqui cadastra a empresa, porque daí vai ser usada no novo cliente. Tá bom? A princípio é isso. Daí, nós fizemos alguns testes, né? Daí, tem alguns testes. E a gente ficou fazendo alguns testes. Alguns testes aqui de... Orçamento e fotos, né? O visualizador de fotos da aula passada. Tá? Então, a parte de tirar foto já está funcionando, né? Então, aqui, ó... No tirar foto, ele já tem a programação. Que é bem pouquinho, né? Ele recebe o nome da janela e o controle que chamou essa tela. Tá? E daí, quando o cara clica em fotografar, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o que tem na tela da câmera, criar o arquivo foto.jpg e criar uma foto. Se deu certo, criou o arquivo. Então, daí ele pega o endereço da janela chamadora e faz aqui um indirection, né? Então, isso aqui se chama... Em outras linguagens, não sei como que seria, mas aqui seria um indirection. Que daí eu consigo trocar em tempo de runtime a janela chamadora e passar o que foi tirado de foto para o controle que está na tela. Então, ele dá o retorno, né? Direction. Dá o retorno do que foi gerado. Então, isso aqui ele pega, bufferiza, né? Ele faz um load da imagem, gera um buffer e joga lá para o controle. Tá? Se deu tudo certo ou deu errado, ele vai fechar a tela e vai voltar para a tela anterior. E aqui no cancelar... Ele tem aqui a parte de limpar a tela e fechar a janela, tá? Não vai ficar sujeira na próxima vez que entrar. Beleza? Me perguntaram durante a semana a questão do... Da parte de criptografia, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui que o pessoal está me cobrando, para a gente aproveitar aqui no nosso exemplo. Vamos chamar aqui de encriptar e descriptografar, né? Então, cript... Vou colocar aqui em inglês. Cript... Cript... E... Encrypt... Tá? Deixa eu lembrar aqui como que eu passei lá para vocês no grupo. Então, eu passei aqui um pouquinho antes da aula, eu passei isso aqui, ó. Que é o que nós vamos ver. Praticamente, vamos dar um ctrl-c, ctrl-v disso aqui, tá? Então, eu vou pegar isso aqui. Dar um copiar. Então, eu estou usando o comando... CriptStandard e um CriptStandard, né? Vamos lá. Então, aqui é CriptStandard. E um CriptStandard. Isso. CriptStandard e um CriptStandard. Ok. Beleza. Vamos dar um ok. Ele vai criar a nossa janelinha. Tá? Tá aqui ele. Então, vamos só dar um nomezinho mais bonitinho aqui em cima, né? Criptografia. Criptografia. Ok. Então, nós vamos colocar aqui duas caixas, né? De texto. Tá? Então, aqui vamos colocar a caixinha. Botão direito. Né? Vamos chamar aqui de senha. Tá? Então, aqui em senha. Aqui em estilo, nós vamos colocar em outside. Vamos dar ok. Daí, vamos pegar esse nozinho vermelho e trazer pra cá. Pegar esse ponto azul e trazer pra cá. Ok? Aqui temos o alinhamento e podemos dizer que vai ficar no centro. Tá? Eu tenho uma barra de alinhamento bem bacana. Né? Feito esse, vamos dar um ctrl-c e um ctrl-v. Daí, esse aqui nós vamos chamar de texto secreto. Né? Digamos assim, é o que você vai escrever, né? Digite o seu texto secreto. Tá? Então, aqui vamos esticar ele. Digamos que seja bastante coisa. Né? Aqui em description. Em geral, nós vamos deixar multiline, tá? Então, o que você escrever vai valer. É... Aqui tem esse pontilhado, né? Que tá... A janela... Como você girar a tela, ela vai se modificar, né? Você pode tirar isso aqui em description. Tem o i. Orientação. E onde tá free, colocar lock em portrait. Daí, ele vai ficar sempre de pé. Tá? É... Aqui nós agora vamos colocar dois botões. Eu vou puxar um pouquinho mais pra baixo. Seria o encryptar e o decryptar. Vou colocar aqui um botão. Vou colocar aqui outro botão. Beleza? Então, esse aqui... Ele vai fazer... Ele vai fazer... Crypt... Standard... E esse vai fazer... Um... Crypt... Standard... Certo? Só... Vou puxar um pouquinho pra cá. Pra cá. Beleza? Aqui... Colocado os objetos, né? Dá pra puxar um pouquinho mais pra baixo esses dois. Você imagina mais ou menos a mesma margem aqui e a mesma margem embaixo, né? E aqui a mesma coisa. Beleza. E agora, uma vez largados os objetos, nós vamos fazer assim, ó. Botão direito... Anchor... E vão dizer que ele vai se esticar na horizontal de acordo com a resolução do celular. Botão direito... Anchor... E vai se esticar tanto na horizontal como na vertical. Então, ele coloca uma âncora aqui e outra âncora aqui. Então, ele vai tender pro lado e pra baixo, proporcionalmente à janela. Aqui, mesma coisa. Botão direito, Anchor, que é a âncora. E vamos dizer que vai ficar na parte de baixo. E esse aqui, botão direito, Anchor, que vai ficar na parte de baixo, só que do lado direito. Ok. Debaixo dos botões não vai nada, né? O que vai ter de programação é aqui no Crypto Standard. Vamos lá. Code. Eu preciso... Ah, mais uma coisa. Faltou. Eu tenho que ter a tela do resultado, né? Então, esse aqui, nós vamos subir um pouquinho. Tá? Eu esqueci. Ctrl-C, Ctrl-V. E aqui, nós vamos ter no meio o resultado. Que é resultado. Beleza? Resultado. Então, temos o campo senha, o campo digite seu texto secreto, e o campo resultado. E daí, aqui, Crypto Standard, e aqui, um Crypto Standard, né? Vamos lá. Botão direito no Crypto Standard. Code. Tá? Então, aqui, ele vai fazer o processo de criptografia, né? Criptografar. Abre e fecha parênteses. Sempre crie a função que ela vai ficar internamente aqui em Procidris. Então, você escreveu Criptografar. Botão direito. E você vem aqui em local a Procidris, né? Ele vai criar aqui Criptografar e vai dar um ADD. Pronto. Aqui, nós vamos colocar a codificação. Vamos ver lá como que tá lá no site, lá do WhatsApp. Então, aqui, ó. Exemplo de como criptografar, né? Então, ele vai pegar esse bloquinho aqui, ó. Vamos dar um Ctrl-C. E vamos colocar aqui. Daí, aqui, ó. Aqui, a mensagem que vai ser criptografada. Então, aqui vai ser o EDT. Digite seu texto. Certo? Aqui, vai ser a senha. Então, EDT, senha. Certo? E o resultado? Então, EDT, resultado, vai receber o que vem desse cara aqui. Tá? Aqui, o mensagem tá aqui com o buffer. Aqui, o BuffKey, que é a chave criptográfica. Tá usando o SUM64 e Criptidez, que é também 64. Deixa eu colocar um comentário aqui, que às vezes a pessoa não sabe. Se você colocar outra chave, tipo, diferente, né? Que você está apagando aqui, ó. Aparece outros tipos, ó. 32, 64, certo? Então, isso aqui é pra dar certo, né? Daí, podemos pegar, fazer assim, ó. If resultado for diferente de vazio. Tá? Daí, aqui, nós vamos fazer uma mensagem, ó. Tuaste, né? Display. Opa. Deixa eu pular pra cima. Aqui, ó. Tuaste. Display. Daí, aqui, nós vamos colocar a mensagem. Criptografia realizada com sucesso. Tá? Vai, quero que demore. Que fique no meio da tela e centralizado. Vai ajudando, né? Você vai colocando o cursor e ele já abre a cortininha com a ajuda. No início, aqui, do código, é claro, que é interessante limpar o campo, né? Então, aqui, nós vamos dizer que ele é vazio, né? O resultado sempre vai iniciar vazio e vai fazer o procedimento e vai colocar a criptografia se deu certo ou não. Tá bom? Tá? Vamos testar pra ver se deu certo. Então, vamos aqui, ó. Abrir. Vamos sair aqui do código, né? Antes de sair do código, vamos voltar aqui. Vamos colocar um pontinho vermelho aqui, tá? Pra daí ele passar pela programação. Aqui, ó. Tá o criptografar. Você clica duas vezes. Tá aqui ele, ó. Bem tranquilo, né? Então, aqui, ó. Vamos nesse botão aqui, ó. No Go. E ele vai fazer a exibição do emulador. Né? Então, ele vai minimizar o Endeff e vai abrir uma tela parecida ao celular. Onde a gente não vai poder testar. Então, a senha. Vamos colocar lá. Senha. Secreta. Um, dois, três. Um espaço aqui. Tá aí texto. Né? Vamos colocar lá algum texto aí. Telmo chegando. Vou pegar aqui um textinho que eu só escreviu bastante aqui. Eu devo ter escrito alguma coisa. Que hoje eu tava escrevendo bastante. Tá até doendo meus dedos. É. Aqui. Aqui na empresa, o Oracle é replicado. Vou pegar esse textinho aqui, ó. Que o Rogério fez. Tá? Então, aqui, eu vou colocar nesse campo o texto do Rogério. Tá? E vou clicar em Crypt Standard. Tá? Então, eu coloquei uma senha. Coloquei o texto. E agora, eu vou criptografar. Certo? Vamos lá. Clicou. Veio o ponteiro do compilador nesse ponto aqui. Tá? Entrou dentro da Procedure. Certo? E agora, ele começa a fazer o procedimento. O mensagem. O que que apareceu lá? Aqui tá a mensagem. Que vai ser criptografada lá. Aqui, a empresa Oracle. Parará, parará. Né? Daí, aqui, NETS. Aqui, o BoofKey. Né? Ele transformou a senha nesses caracteres. Tá? Daí, NETS. Aqui tem a criptografia. Olha como ficou. Tudo criptografado. Tá? Vamos dar um NETS. NETS. E, classe display. E terminou. Né? Olha lá. Aqui é o código que ele é criptografado. Beleza? Então, assim, você pegou, usou um texto pra fazer a senha, usou outro campo de texto pra colocar o que você quer criptografar, e o resultado foi esse aqui. Agora, vamos fazer o outro botão. Né? Vamos fechar aqui, o xzinho. Ele fecha o emuladorzinho do celular. E vamos pro código que vem aqui no Crypt Standard. Vamos lá, em Code. Vamos pegar lá do nosso texto que a gente colocou lá embaixo. Aqui. E vamos pegar esse bloco aqui, ó. Ctrl C. E aqui nós vamos fazer o descriptografar. Né? Dá um salvar. Ó, ficou vermelho. Então, direito, criar, local para o círculo. Adicionar. Então, aqui, ó, dentro da janelinha Crypt Standard Encrypt Standard, né? Ele tá criando o quê? Aqui, ó. Criptografar, descriptografar. Aqui em crucibles, dá a janela. Vamos dar agora um Ctrl V. Então, aqui eu vou precisar o quê? Eu vou precisar da senha pra voltar o que era. Então, eu vou apagar aqui, vou colocar EDT senha, né? Daí, é... Buffer Encrypt vai ser o que virou a... a criptografia, né? Então, aqui nós vamos fazer assim, ó. Colocar esse carinha aqui pra cima, né? O que é o que veio, né? E aqui o Buffer Cake tá aqui, vem pra cá. e aqui ele tá usando o mesmo D's, né? De... de... de chave criptográfica pra voltar o que era antes. E o resultado em EDT, resultado, vamos ter novamente o texto legível, tá? Então, aqui eu tô usando esse CriptD's, pois ele é compatível com essa chave criptográfica aqui, tá? Beleza? Vamos testar? Vamos lá. É... Daí, lá na telinha, aqui no botão, né? Então, aqui nós vamos fazer assim, ó. Aqui ele tem que receber quem? O EDT é... Digite o texto secreto, né? Então, aqui ele vai receber o texto secreto que vai ser descriptografado, né? Vamos lá, vamos botar. Tá bom o ritmo? Estão conseguindo entender? Né? Vamos lá. Senha, tudo junto agora. Secreta, um, dois, três. Aí pegar aqui um texto aí. Então, textão, tem que escrever textão hoje. Pararão, 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 a plaquinha que queimou. Vamos pegar esse aqui do Pedroso. Vamos lá. Colocar aqui o texto. Vamos dar um control V. Certo? Então, ele escreveu isso aqui. Tá? Se clicar no criptografar, né? Ele vai lá o ponteirinho, porque a gente deixou o ponteiro vermelho aqui, né? Então, ele vai passar passo a passo, step by step. Né? Então, aqui ele está fazendo o procedimento. Ó, e ó que legal aqui embaixo, né? Nós temos a barrinha de debug, que é essa carinha aqui, ó. Ele vai mostrando o que aconteceu, ó. Que nem mensagem. Se você deixar o mouse em cima, é a mensagem que está lá no campo. Eu vou fiquei como que ele virou a senha, né? Agora, aqui está em branco ainda, eu vou ficar em cript, né? E ele não está aqui na listinha. Se eu quiser que ele venha, eu arrasto ele aqui, ó. Aparece ele, mas, ó, ele não tem nada dentro dele ainda. Porque o ponteiro está aqui, mas ainda não executou. Dei o F7 aqui, agora ele tem um conteúdo. Se eu pegar e clicar duas vezes aqui nessa linha, ele abre o conteúdo de várias formas, como o texto, né, ó, a criptografia está aqui, tá? Ctrl C. Eu tenho ela em hexadecimal, eu tenho ela em imagem, se fosse uma imagem, apareceria imagem, eu tenho ela em XML, no caso não apareceu, em JSON, também não apareceu. Então, ela tem texto e em hexa. Tá? Então, esse visualizador aqui é muito completo, bem bacana, tá? E agora, nesse ponto aqui, ele vai mandar o que ele criptografou para dentro do campo que está na tela, né? E daí, se deu tudo certo, né, ele vai exibir na tela a criptografia, né, ó, a criptografia realizada com sucesso. Apareceu o do Aces Display lá, né? Então, agora nós vamos pegar o quê? Vamos pegar o resultado, né, desse campo aqui, tá? Vamos dar o Ctrl A, Ctrl C, e vamos limpar essa caixinha, né? Vamos pegar, apagar tudo isso aqui, tá? Deixar limpinha a caixinha, vamos colar a criptografia. A senha é a mesma, né? A senha que está lá em cima, né, é a mesma. Aqui daí agora está o texto criptografado. Vamos ver se eu marquei o pontinho vermelho no outro botão, que eu acho que não marquei. Botão direito, Code, e vou dar um toque para ele parar aqui, senão ele passa direto. Então, agora eu vou clicar no botão. Cliquei, chegou, o compilador parou. Dei Nets, Nets, daí ele fez o Buff, o Buff é a senha, né, que veio lá o tal do senha secreta 123. Daí, mais um, o resultado. Talvez eu esqueci de copiar uma palavrinha ali, daí não veio tudo. Ó, e daí ele, pá, não veio nada. Deixa eu pegar um texto diferente aqui, colocar lá. Escrever, só para não ter erro. o botão. Senha, vamos colocar lá, 123. Texto, Adriano, Boller. Vamos criptografar. Tá? Vamos dar play já direto. Ele já criptografou, certo? Vamos ctrl-c, ctrl-v. Vamos descriptografar. Tá? Fechou? Fechou. Ele tá reclamando aqui. Ele tem que dar uma olhadinha nisso aqui. deixa eu ver aqui o outro exemplo. Acho que esse aí, ele... posso prender o... o pessoal é fono. Divido, não precisa pedir. Aqui, ó. Criptografia. Ah, aqui, ó. Tá escrito, ó. E no mobile... Ah, é esse carinho que eu tenho que fazer. Ctrl-c. Criptografia. Vamos lá no criptografia. No mobile é diferente. Deixe esse exemplo aí pra gente ver se que esse aí é do em breve, né? Vou deixar comentado, tá? É. Beleza? Vou colocar aqui pra baixo. Vamos ver. Então, aqui ele vai ter a senha, né? Então, aqui vai ser EDT senha. E daí, aqui, o Bsenha e aqui o conteúdo que vai ser feito da senha. Então, vamos lá. O Bsenha o conteúdo is UF Igual EDT Digita o texto Vamos salvar Beleza EDT Resultado Igual Resultado criptografado Tá Vamos salvar Rodar Então Aqui 1, 2, 3 Adriano E vamos clicar lá no Crypt Standard Play Olha lá, gerou esses caracteres aqui Tá Agora vamos lá no Botão Encrypt Botão direito Vou deixar comentado lá Esse cara aqui ele vai levar o texto Testo resultado Vou fazer invertido Daí só fica clicando nos botões Então isso aqui eu vou comentar O que eu li que estava escrito mobile No mobile Então aqui Escutografia É Ctrl V Onde Esse aqui é o EDT senha Tá Esse aqui é o Booth Encrypt Tá Que recebe a senha E o resultado é apresentado em EDT É É Digite o texto Igual Estou mandando Digite o texto Ele vai pegar a descryptografia Isso Beleza A princípio eu acho que é isso Vamos ver Rodou Vamos lá Coloquei lá 1, 2, 3 Adriano Adriano Criptografar Então play Criptografar Play Dry O que é que Só pra programar Descreenl Rider Vou deixar a viol Серг redor Dez OS Descreenl congratulations Cant auster Esse aqui é o Tá Usar n answers é igual ao esse é o resultado também tem que fazer testes com o celular, né? pra ver se fica ok muito bom ah, tem um detalhe aqui também né? vou ler isso foi pro Sérgio Luiz aqui na parte da sim, deixa eu dar uma olhadinha aqui cripto standard aqui ó, a versão 24 usa cripto standard e agora é em cripto standard teve umas mudanças, tá gente? então aqui o correto é dentro do criptografar ele usa a palavra não é cripto standard é em cripto standard beleza beleza e pra descriptografar é decripting standard e não cripto tá bom é só a leitura que a gente diz, né? então, por exemplo, ele tá antigo pronto né? então, isso aqui é pra funfar deixa eu acertar os textos dos botões, né? então, aqui o texto correto é isso e aqui o texto correto é isso pode deito open beleza pode precisar pra tirar agora vai dar certinho tá então, isso aqui puxo senão vai confundir vocês é tá, tá, tá tá, tá em cripto deixa eu ver só no real o que eu tô falando é isso mesmo né taxe M de 528 528 ou 128 128 perfeito tá daí vou descriptografar então vou fazer assim você vai pegar o resultado que dá pra esse cara aqui a senha jogar pra cá daí esse resultado e a senha 128 vai pro resultado descriptografar e vai pro texto de origem tá e lá na tela vamos tirar aqui o comentário lá botão direito pode deixar sem nada aqui salvar ele já disse que tá errado originos então vamos lá de novo salvar testar colocar aqui o silvio né então vou colocar aqui ó silvio é a senha daí aqui o texto a criptografar Adriano professor professor Adriano daí vamos clicar em cripto ó aqui ele fotografou certo esse aqui é o texto criptografado eu vou apagar a palavra professor Adriano tá então eu tento a senha silvio e tendo o resultado ele tem que voltar aqui o professor Adriano tá então vamos ver repito voltou né vamos fazer outro teste colocar lá é vamos colocar os pontinhos de parada agora funcionou perfeitamente tá bom aqui ó botão direito code tá o vermelho aqui beleza daí nesse aqui tem que estar o botão vermelho ali também pra ele dar paradinha senão não dá paradinha tá vamos stop podemos fechar podemos fechar fechar e agora vamos compilar só essa telinha vamos salvar F9 né é colocar lá Giane a Giane é nossa aluna nova né daí aula de oficina é checklist checklist de oficina do Cânico né tá vamos dar um ctrl c vamos ctrl v aqui pra ter mais opa só dá um espaço né ctrl a c então o textão aqui beleza daí aqui colocar um Adriano professor professor Adriano tá só pra ver se ele vai fazer todo esse texto aqui tá bom então se clicarmos aqui em criptografar né ele gerou isso olha a quantidade de texto que tem aqui né ele é meio tipo compactor né mas se vocês verificaram eu tenho aqui vamos dar um ctrl c e vamos abrir um bloco de notas pra vocês entenderem o que aconteceu ó note velha com quantos caracteres deu aqui vou dar um novo ctrl v então aqui ó ele deu é posição de tal cursor tá na última posição 147 caracteres né certo e aqui dá quanto então ctrl a ctrl c vamos abrir uma folha nova aqui nós estamos com 628 caracteres até a palavra Adriano ó aqui ó 124 114 se eu colocar no final 628 e aqui criptografado no final 147 147 para 628 quase 5 vezes compactado o texto né vamos apagar o texto aqui de cima sumir do texto certo não existe mais tá e agora com isso aqui a gente vai descriptografar ó pegar você vai entrar aqui vai pegar o resultado que é aquele esse caractere maluco tá jogou buffer tá e aqui eu tenho a senha MD5 a senha Giane né tá a senha passou a ser isso aqui ó pegou uns caracteres maluco e aqui virou o resultado vamos ver se deu certo parece que veio vazio a escritografia veio vazia o que será o que será é vai dar certo deixa eu ver o que eu tô fazendo errado aqui descriptografia aqui descriptografa com a mesma senha com o mesmo caractere tá e o resultado é em buffer tá fazendo certinho aqui buffer 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 e daí o retorno aqui ó aqui criptografando e aqui descriptografando aqui ó ele divide em oito e daí será que eu tenho que fazer isso aqui aqui o webdev API PHP será deixa eu ver o que tem aqui nos exemplos resultado cria-chave criptográfica valida verdadeira break end daí exemplo daqui tem um outro exemplo que eu fiz que é o exemplo que eu mostrei daí aqui Bob Esponja qual oito deixa eu fazer isso aqui criptografar tá dando certo esse criptografar não tá dando dois vamos empurrar isso aqui pra baixo vou ver então sim é Bob Esponja tá separar um pedaço aqui eu vou comentar estou usando as mesmas variáveis pode ser daí aqui é o 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 sim aqui eu tava pegando o resultado jogando pra um buffer pode ser isso aqui ó tava pegando o resultado transformando em buffer pra daí usar não eu acho que ele usa direto tá vamos ver acho que é isso aqui mesmo e daí aqui e e e e g a gente digita o texto vai ser o resultado que veio da escritografia tá não precisa vamos ver se vai dar certo agora acho que vai acho que era isso aqui tava como se tivesse fazendo duas vezes né e não precisa Então aqui Senha 1, 2, 3 Daí aqui Deixa eu ver um pouquinho Meu nome É Adriano Criptografar Fez os craquer Daí vamos apagar Esse texto E vamos usar o decript Vai vir Vai pegar a senha 1, 2, 3 Vai descritografar Vai ficar dando dado Certinho Você não teria que trocar o Crypt standard Para decript Ah É verdade Cript Standard Boa Aí seria Des Descript Aí seria Descript Não Não Encriptar Vamos ver de novo Senha 1, 2, 3 Silvio Olho de nince De gato Daí gerou Agora vou apagar isso aqui Quero ver se ele transforma Isso aqui de volta O que é Vamos lá Criptar Tá Tá Vamos ver Ah não Ele criptou Eu quero Descriptografar Descriptografar O que ele fala lá Eu penso Descript É Descript Standard Descript Standard É É Eu estava Criptografando novamente Então seria Isso aqui Vamos ver De novo É isso Agora sim Lá vai Lá vai O que é que dá Uma fé Senha 1, 2, 3 Silvio Persistente Persistente Silvio Persistente Virou isso aqui Apaguei Silvio Persistente Tem que voltar Disso aqui Voltar Para o lado O que é que dá Tá Pá 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 Benat Deixa eu ver Fazer de volta Aqui Não deu certo ainda Vou pegar Um textinho Tentografar Play Aí vamos Descriptografar Aqui Tentografar Estamos fazendo Errado Estamos pegando Senha Colocando ela aqui Deixa eu ver Como que é a Formatação dele Às vezes tem Alguma coisinha Mais Parênteses Algoritmo Algoritmo É o 128 Que a gente está usando Da operação Isso aqui não estamos usando Lá no outro Aqui o algoritmo Cript Aí Ah tá Vamos ver lá No Criptografar É esse cara Aqui E o carinha De senha É esse Cara Aqui Vou pegar o da senha Escriptografar O da senha É esse Cara E O texto É esse Cara É o Reverso Tá Certo Tá 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 É isso O texto já está Criptografado Aqui E ele vai voltar A criar o texto Original Funfe Funcione Adriano Teimoso Vai Criptografar Virou lá Tirar o Adriano Teimoso Descriptografar Tá 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 E ele Veio Em branco Mensagem Falhou Em algum lugar Gente Eu não estou enxergando Ele Aqui Ele está Como Listo Vou fazer um outro Botão Fazendo assim Vou ver Deixa eu ver Acho que o O José Está falando Alguma coisa Com ele Deixa eu ver Ah tá Beleza Fazer assim Colocando aqui Texto Texto Daí Daí O texto A ser Criptografado Abriu A Corre Daí Tá Gerou Daí Aqui A gente Faz Mais um Info Aqui E Já pegamos Já Descriptografamos Daí Pegamos A Pode Descriptografar Seria Isso Aqui Descriptografar Vai fazer O processo Inverso Senha 2 A senha Vai ser Texto Daí O resultado É esse Cara Aqui Vai estar Aqui Controlar Outro Dentro Vamos fazer Um outro Info Que vai ser O resultado Tá É Salvar Com Deixa eu ver Como ficou Tudo no Criptografar Vamos testar Aqui Texto Texto Tem que continuar 1 2 3 Deixei Fixo Lá Fixo Vamos lá Tá Então a Petrografia Gerou Isso aqui Next Se olhar Ele vai Dar Essa Mensagem Ok E voltou Olha que coisa Doida Pode fazer De volta É Compilar Então O formato De como Que está Chegando O texto Dentro Do comando E a caixinha Talvez Tem que Transformar Em texto Coisa Assim Precisa Quer ver Vou rodar De volta Tem que Fotografar Aqui Passo a passo Next 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 Então ele Deu Os caracteres De fotografia Tá Daí Next Daí Aqui Ele fez A exibição Né Da Vou puxar Aqui Next 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 A caixinha que ele está montando Do diálogo Programação Ah caramba Ok Virou Adriano Deixa eu tirar esse zinho Que está atrapalhando mais O que ajudou Ok Vou botar aqui Um comentário Vou botar Desde info Colocar um twist Daí Colocamos o carinha Aqui Aqui Mesma coisa Desde info Twist Daí pegamos Resultado Aqui Tá pontinho vermelho Vamos lá Vamos compilar Standard Então ele pegou Texto Eu tenho texto Virou isso aqui Daí buffer Virou Pegou o Adriano Ali que eu escrevi Ele pegou O Adriano E a senha E aplicou A criptografia Gerou esse cara aqui Vai exibir na tela Esse cara Né Então Ele vai exibir na tela Tá aí Aqui no senha 2 Ele tem a mesma senha Né Next E aqui Ele pegou O resultado Virou Né Aqui ó O resultado Criptográfico Que veio aqui de cima Veio pra cá E aqui a senha Aplicado Daí agora Deu certo Voltou a ser Adriano Eu entrei com Adriano E voltou Adriano Né Então aqui Encriptando E aqui Descriptando Tá E daí Aqui Ele vai exibir Daí as palavrinhas Tá 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 Beleza Adriano Então vamos fazer assim Ó Eu acho que eu descobri o motivo Vamos passar assim É EDT Vamos passar a senha Vírgula EDT Passar O digito e o texto Daí chegou aqui no criptografar Né Então Aqui ele tá chegando Senha E texto Ok Daí Esse senha e texto Ele passa a tá Aqui Vou fazer um outro Um string aqui Né Senha Secreta Is string Recebe Senha É Texto Digitado Is string Recebe Texto Que tem um negócio De unicode Anse E daí provavelmente Tá dando isso Acho que é Esse o motivo Vamos ver Vamos ver se agora vai Dois cliques E vai aqui Tiremos o adriano Vamos ver se até aqui ele gera Daí então salvar Beleza Daí a gente vai pegar A senha secreta Colocar aqui E daí transforma-se Em senha 2 Aqui Tá Esqueci de corrigir Que era 2 Mas como era igual Então deu certo É O resultado Tá aqui Então ele tem a senha Pá E daí ele transforma Isso aqui No resultado Exílio Vamos ver se vai dar certo Rodando Vamos colocar lá Minha Minha senha Secreta 1, 2, 3 Daí Ontem Veio o problema Na minha Flaca De rede E hoje Resolvi O lugar Tá Tem que criptografar Então chegou Aqui ó Minha senha secreta E chegou Ontem Deu problema Na minha Flaca De rede Eu peguei Esses valores E passei Por uma String Aqui na Tela Primeira opção Aqui Virou A senha O buffer O texto E Virou Essa Criptografia Aqui Tá Daí Agora ele vai Fazer o processo Inverso Então ele vai Pegar A senha Secreta Né Vai jogar Para esse Cara aqui Que veio Para cá E mais O texto Criptográfico E tem que voltar A ter Nessa linha Aqui O texto De volta Agora deu certo Tá Então eu não posso Passar diretamente Tá A caixinha Dentro da Da função Percebeu Silvio? Percebi Você percebeu? Mas aí Por que Então aí Mas eu não Procedo Descriptografar Aqui ó O projeto Ele tem aquela Folia do Unicode Aqui ó Em Description Tem aqui Em algum lugar Aqui ó Unicode Ele tá em Anse Então daí Como eu passei A caixinha Na tela Vamos ver Como que ela tá A caixinha aqui Ela tá como Texto Tem nada Dizendo aqui Unicode É do tipo Texto normal Nada de especial None Até aqui Aqui é questão Da senha Né Nada de Unicode Nada Nada Talvez aqui Em Detail Também Nada assim De Que ele converta Entendeu? Que ele faz Com uma mudança Né? Uma propriedadezinha Que Daí passando Desse jeito Daí não tem erro Entendeu? Que você tá passando De texto Com texto Né? Agora esse aqui Ele é um Multitexto Né? Multilinha Aqui ó Multilinha Multitexto Input Tá? Daí aqui Unicode Nada Depeia Automatic Null Use Unicode Delete Vertical É um negócio Assim Engraçado Que a gente Conseguiu descobrir O problema Né? Mas O porquê Que passando A caixinha E não Passando Por string Que deu Galo Né? Vamos pegar Aqui Então esse carinha Deu certo Aqui eu passo A caixinha Pro Pra função Daí aqui em F2 Que eu entro Dentro dela Ela recebe Aqui como String Né? Então aqui Is String Né? Eu posso Tipar ela Pra garantir Que ela Tá vindo Certa Né? E não ANSI E não Unicode Entendeu? Daí ela chegou Aqui Passei Pra essas Variáveis Auxiliar Joguei Aqui E deu Certo Né? Então É, mas Agora vamos pegar Esse código Debaixo E botar No Descrip No Outro Botão, né? No Outro Botão Isso E aqui A gente faz O result Né? Desse texto Criptografado E Né? E esse bloco Aqui inteiro A gente reporta Né? É isso Que você tá falando Né? É Agora passava Pra descriptografar Né? Vai pra lá Essa linha Do criptografia Vai pra cima Você viu Que eu subi A linha Então se segura Alt E setinha Se puxa Ela pra cima Pra baixo No grau Né? Daí lá No outro botão Né? Procedor Disculpa Isso Ele tem que Aqui F2 A procedor Ele tem que ser Exatamente Isso aqui Então aqui Vai vir Senha secreta Vamos fazer de volta Porque a senha secreta Is string E aqui vem senha Is string Vírgula O resultado criptográfico Resultado criptografado Is string E daí aqui Igual a senha E esse cara Aqui Opa Esse cara Aqui Vem pra cá Tô dando enter Não vai Is string Agora foi Igual Esse cara Aqui Só pra não tirar É Sem o B Aqui na frente Então aqui Stop Salvar Daí Esse cara Tá aqui Esse cara Aqui Ficou vermelho Por quê? Sem Resultado Cotografado Aqui Resultado Cotografado Daí Ele aqui Tá vermelho Por Então Salvar E aqui Ele vai Pegar Colocar o resultado Result E vai Esse cara Como retorno Né? Result E esse cara Aqui Senha secreta Senha secreta Lá em cima Virou V pra cá Resultado Cotografado Aqui Ah Aqui ó Esse aqui String Anse Vamos ver se ele aceita Não Não Unicode Não Aqui String Sem Prototipar Esse seria Texto Texto Cotografado É Buffer Buffer Não Agora foi Tem que chegar Um buffer Aqui Então chegou Esse cara Joguei pro buffer E vai E vai Aqui 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 Acho que é Ele tá Como buffer Eu tenho que Transformar ele Em string Bom Deixa eu ver Buffer Para string Buffer Tu real Integer Não String Tu Buffer Não tem Aqui que tá um mistério Nessa linha que tá um mistério Entendeu Vamos lá É Vamos botar Salvou Vou botar lá É Aula Indeve Móvel É a senha Daí Esse Soft Empresa Francesa De Ferramentas Ráptica Clicamos Aqui Então chegou a senha Aula Indeve Mobile E chegou o texto Em string Que é Soft Empresa Francesa De Ferramenta Ráptica Daí Nets Nets Passou 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 Aqui ele Criptografou Isso tudo aqui Né Ele começa Com por cento E termina Com maior 3 Tá Certo Então isso aqui Tem que passar lá Pro outro lado Certinho Né Por cento E no começo Da Depois do igual E lá no final Da linha Maior que 3 Tá Beleza Então aqui Ó Faltou um detalhe Que Aqui o EDT Resultado Recebe O que Veio da Criptografia Tá E aqui A mesma Coisa Então Aqui eu vou Passar o que Vou passar EDT A senha E vou Passar O EDT Criptografado Né O resultado Criptografado E o resultado Vai pra Texto Digito Texto Secreto Né Texto Secreto Volta a receber O que foi Criptografado Né Vamos ver Salvar Voltar De novo Vamos lá É Batatinha Quando Nasce Batatinha Quando Nasce C Espalha Rama Pelo Espalha Rama Espalha Espalha Rama Pelo Chão Tá Vamos ver O que vai dar Cript Daí Tá 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 Então O que aconteceu Senha Virou Isso Aqui Que era Batatinha Quando Nasce Né Daí C Espalha A rama Pelo Chão Né E Criptografado Ele tem Um A Com Tio E termina Com C E Meio C Né E Quando ele der O result Ele vai Colocar No resultado A criptografia Tá Agora vamos fazer O inverso Pá Chegou Aqui na linha Ele tá mandando A senha Batatinha Quando nasce E o resultado Que é O A Com Tio E o C E o C E com final De linha É Né E entramos Dentro da Função Aqui eu tenho A senha Aqui eu tenho O que ele Ele veio Tá Tá chegando Certo Tá certo Daí Pá Aqui eu tenho A senha Tertografada Ele pegou A batatinha Quando nasce Transformou Na Batatinha Ali Tertografada Pá Resultado Veio vazio Que doido Né Veio vazio Certinho Certinho O que que Não põe Entre paredes Is String Is Buffer Aqui Dentro Tipo Colocar Direto É Colocar Esse carinha Aqui Direto Colocar Esse cara Aqui Vamos pegar Aqui o ponteiro E subir Para cima Né Daí ele Quer Retestar Sim Então Vamos tentar De novo Pá Então aqui Eu tenho A senha Pá E agora Veio vazio Ainda Deixa eu dar Um Testo Novamente E daí O resultado Tá vindo Aqui Aqui Tá tudo Certo A gente pegou Aqui Esse carinha Já mandou Aqui Direto Né Só que O que Acontece Ele Quando vem Aqui Ele transforma Em buffer Aqui ele Tem um Texto Buffer Só que Ele tá Vindo de uma Caixa Que é Um texto Texto O galho Nesse pedacinho Aqui Isso O que Existrand Né Ele é um buffer Então daí Ele deveria dar certo Né Vamos ver Põe aí Em vez de Berra do status Claro Põe texto Tá Eu vou tentar Então aqui Vamos É Batatinha Batatinha E aqui Quando Nasce Aí Ele fotografou Pá 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 Ele virou Começa com oito E termina com oito Pá 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 Então aqui A batatinha Quando nasce Virou isso aqui Vou apagar A palavra Não sei se ele deixa Deixa Vou apagar E agora vou escrever Vou mandar ele rodar Aqui O decrypto Tá mandando Oito Com o E Tá certo Batatinha Batatinha Tá 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 Meu 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 Ó A resposta Que ele deu Assim ó É Você está passando Uma referência Anse String É Que não pode ser convertida Para buffer Pois é Eu colocaria lá Na É Então É Então Ele está aqui Como anse Anse String E lá Eu estou Como buffer É Lá Tira o buffer De lá E põe string É Então vamos lá Entendeu É a Passagem De Aqui Se eu colocar String Vamos ver se vai É String Apesar que eu tinha Já tentado Assim Vamos de novo Stop Aí agora Já transformou Ele em buffer Né Desculpa Batatinha Batatinha E aqui Quando nasce Quando Nasce Clicou Standard Isso aqui está perfeito Ele está fazendo bonitinho O problema É o reverso Esse cara Voltasse Quando nasce Vamos lá Então Deu next Ele entrou Deu certo É a tua ideia Tá vendo É Mas ele veio Errar Aqui ele está com VU E começa Pipe E na tela Pipe VU Tá certo Ele trouxe O que está na tela É Certo É Né Olha Isso Transformou Isso aí Para buffer Né É Aqui Quando ele passar Dessa tela Vamos ver o que acontece Ele tem que continuar igual Ele está igual Só que daí agora Esse maldito aqui Ó Ele ficou Ah não Eu tenho que pegar Esse cara aqui Botar B aí Vou colocar ele aqui Exato Dá stop Ah Nós descobrimos isso aí Nem que é vacatus Vamos lá Batatinha Tá certo agora Não pode Batatinha Quando nasce Quando nasce Daí pictografou Podemos dar play Sabendo que já está perfeito E daí Isso aqui Tem que voltar Quando nasce Isso Então Entrou Pá Daí O que aconteceu aqui Olha só Veja que aqui Ele Veio um W Tá Deixa eu ver o que tem na tela Não Veio certo Vem Ele veio um quadradinho Tá Tá certo Veio W E daí Tá Beleza Veio aqui O que veio Veio vazio Veio vazio Cadê Veio vazio Eu vou dar uma perguntada Pro Jeremy Porque O que é que está errado Nisso aqui Deveria dar certo Ele está vindo Stream Ele não deixou Passar buffer Direto Né Esse código Tá aí Serve para o web O IDEV Também Sim Né Só para o mobile Aqui o que o Help Diz É O Crypt Standard Ele foi Descontinu Descontinu E daí O que está valendo É o Encrypt Né Encrypt E o Decrypt Aqui Usou Buffer buffer E daí Aqui ele pegou O mesmo buffer Lá E A chave Mesmas senhas E deu certo Aqui Mesma coisa O Decrypt Já tem Uma linha Tem um exemplo Aqui Não une exemplos Né Dá uma olhadinha Aqui O IDEV Feito no IDEV Tem Deixa eu abrir Aqui o IDEV Quando tem os exemplos É bacana Daí você pega Clica duas vezes E ele traz O exemplo Que você está Estudando no Help Eu estou errando Alguma coisinha De conversão De carácter E daí ele chega Na hora de usar Não consegue Descriptografar Passando direto Vai Mas passando Pelos campos Ele dá o galho Deixa eu abrir Abrir um exemplo Aqui Esse mesmo Aqui Aqui Ficou bom A velocidade Da placa nova Ficou show De bola Um avião a jato Agora está Rapidinho Bom Aqui Negócio bacana Tem aqui embaixo Você tem o P Do projeto Aqui A análise E aqui você tem Os unit exemplos E aqui você escreve Cript Ele já vai vir Os exemplos De criptografia Esse carinha aqui Aplicou duas vezes Ele já exibe O exemplo Ok Daí você já pode testar Daí você já pode testar Daí aqui Ok Assimétrica Ah, que ele pega um arquivinho E faz a cartografia do arquivo Não, não é isso Quero o mais simples Só fotografia Só fotografia mesmo Ok Aqui Esse é mais completão Ok, ó Decripto Vamos ver esse cara Entendeu como que você testa o exemplo Você marca qual fotografia que você quer Você quer esse cara ou esse Né E daí aqui A palavra-chave Coloca lá Adriano Daí aqui O texto original Né Batatinha Batatinha Quando nasce Daí criptom Daí virou isso aqui Daí descriptom Deu certo O endev Tá Deve Vamos ver o código aí É Mas aqui Olha Ele usou o Nicode Aqui Ele usou o Nicode Aqui ele pegou Adriano Converteu nisso Pegou o texto Né Deixa eu dar um espaço Contra C Contra V Bem grande Ó Criptografar Criptografou Descriptografou Deu certo Aqui tá dando certo Agora o que que eu tô fazendo Errado lá Daí você vai Aqui ó Botão direito Criptografar Então ele verifica Aqui ele é Deixa eu só colocar em inglês Ó Você vem em converte Daí Para Corrente código Para inglês Daí ele coloca em inglês Os comuns Sete focos Aqui tem esse carinha Aqui dentro Ele trabalha com buffer Falso Ver Aqui ó Ah Ele faz diferente Ele pega Ainda pega o buffer E faz Daí um retorno Aqui ó Os caracteres Tem umas Aqui é o Criptstandard Que é o que a gente tá usando Né É Daí o outro Carinha aqui É o Decrypt Opa Decrypt Ele faz o que Ele pega Faz uma Ele trabalha com Exa Né Do buffer E daí ele faz O decrypt Do buffer Tem uns macete Aqui que não tá Bem explicadinho Ali no help Né Daí Aí Depois que ele Aqui ó O buffer Né O valor Né Buffer É um buffer Que daí ele pega Esse buffer Que chegou Né Lá da tela E daí ele constrói Aqui o É um buffer Local é um buffer E daí ele faz O que ele constrói Ciclo Que constrói a senha Que cria esse cara aqui E daí resolve E daí se der algum erro Ele passa o erro Né Mas ele tem esse Paging Aqui ó Tem umas pezinhas Diferentes Eu vou dar uma olhadinha O que que eu tô esquecendo Aqui E daí eu dou uma melhorada No pódio A partir desse aqui Tá funcionando Né Eu nem preciso Incomodar eles lá Então é Essa tela aqui Testada aqui Esse aqui é o Telinha que eu peguei Essa tela Então aqui eu venho No projeto Pediu que ele é Principal Que é esse aqui First Né Daí Então esse aqui Ele funciona E volta A ser o texto Original Tá Vou dar uma olhadinha Nesse Nesse exemplo Pra finalizar Essa ideia ali Pra não ficar muito tempo Perdendo aqui Pra descobrir O que que é Que eu tenho que converter Tem a resposta ali Né Só daí Pra não ficar muito longa A aula Eu já chego Que a próxima aula Já com isso Resolvido É Mas isso aí Isso aí é muito importante Sabe Pra atender Pra gente atender Por exemplo A LGPD Estou pensando em botar Isso no meu sistema Pra Por exemplo Converter o nome Do cliente Encriptar o nome Do cliente Na hora que for consultar Atende a LGPD Né Adriano Sim Claro Eu vou fazer um outro Já que estamos aí Mexendo nisso Eu vou fazer assim Botão direito E vou fazer um duplicate Dessa janela Eu vou chamar de Criptografia Como que é o nome É Encode Decode Encode Encode E decode Tá Esse que é o mais simples Eu vou criar Tá aqui Então decode Não tem a parte de senha Então aqui tem O texto original E aqui o resultado Tá Então aqui Aqui ele vai fazer O encode Encode E aqui vai fazer O decode Decode Daí aqui O botão direito Code Vai receber O texto A ser Criptografado E vai jogar Daí No resultado Então aqui Em F2 Ele recebe O texto Criptografado Tá É Esse é o texto E daí Aqui eu vou fazer O Decode Então aqui Nós vamos pegar E fazer assim É Texto digitado Recebe Recebe O encode Abre parênteses Que é O data Seria o que? Bacter Ou buffer A ser Criptografado Por texto Daí vírgula A base 64 Então isso aqui É o resultado E daí Aqui o display E aqui O display Tá Então salvar Daí vamos Pro Decode Decode Praticamente Igual Decode Eu tô Epa Você tá no lugar Errado Aham Percebi agora Tá Entendi Daí aqui Então decode Já resolvo Esse aqui Vai receber O resultado Você tá no Ecript E vai fazer Aqui Resultado Criptografado Você tá no Ecript Adriano Não é no Ecode Você quer Na Win Ecode É Só um pouquinho Eu já Já resolvo Ali a questão Dos nomes É Que chegou O resultado Is String E daí Aqui eu vou pegar O resultado Criptografado Que vai ser O resultado Criptografado Recebe O decode Que vai Receber O elemento O elemento Aqui Que vai ser Da base 64 Esse é bem simples Esse tem que dar certo Vem aqui Fechou Vamos testar Essa tela aqui Então Vamos lá Vou Yes Tela com dois campos Vamos colocar lá Adriano Resultado Encodado Então ele veio aqui Nets 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 Aqui ó O texto virou Esses caracteres Tá vendo Silvio Então Só com essa linha aqui Você já Encriptografa O Boller Virou isso aqui Entendeu Daí O resultado Recebeu Isso aqui Tá Daí o decode Então o decode Recebeu o resultado Tá E daí Esse resultado Tá aqui Daí ele foi jogado Nesse cara aqui E ele vai voltar O que era antes Tá E voltou Está perfeito Tá Daí tu haste Resultado E daí o resultado Deu certo Então Se eu pegar Limpar esse carinha aqui E clicar nesse botão aqui Ele tem que voltar A ter Tem um play aqui E lá Funcionou Tá Eu vou Uma estudada O que que eu tô esquecendo Qual que é a diferença No encode Desse Oi Desse encode Por encript Qual que é a diferença No encode Por encript Descript Ele O encode Decode Não usa senha E o Encript Ele pega A senha Pra daí misturar Mais um pouco A codificação Tá Deixa eu Esse carinha aqui Virou uma coisa E esse virou outra Vamos lá Então duplicate Ele vai ser Encode Overline Decode Ok Esse aqui Tá certo Esse aqui Move E o outro É Crypt E esse cara Aqui Ele é o tal Do Encrypt Standard E decrypt Standard Então Esse cara Aqui Duplicate Ele é Isso aqui Underline De Decrypt Standard Agora tem o nome Certo E esse Que tá Aqui Só Eu confundi Os nomes Daí eu Já corrigi Tá Então aqui O encode Que só tem duas caixinhas Tá perfeito Vou colocar aqui 100% 100% Funcional Beleza Nesse outro Aqui Ele tá 100% A parte Do Encryptar E eu decryptar Eu tô com um galho Que Ele vem vazio Eu tenho que ver Só que no Endev Ele dá certo Eu tenho que ver O que que é Que tem que converter Se fizer tudo No mesmo bloco Dá certo Agora se não fizer Ele não Estranho É Aqui Então Esse Bug do Endev Mobile Né Esse aqui Tá 100% Opa E o outro ali Eu vou dar uma olhadinha Por que que O que que eu tenho que fazer A mais Pra dar certo Tá Zero por cento Eu vou dar uma estudadinha Amanhã E faço os testes Né Pra não perder tempo Aqui com vocês Esse aqui A verificar Se colocar tudo Num código Funciona perfeito Agora quando passa De um código Pro outro Código Ele A mudança Da formatação Do texto Que tá dentro Das caixinhas Ele influencia No resultado Né Isso que eu não tô entendendo Tá Então Isso aqui eu verifico Tá bom É Vamos continuar Beleza Vamos puxar Então isso aqui É a parte de Criptografia Tá bom É Você pode criar A tua também Criptografia Né É Eu vou colocar aqui Em teste Vai pra dentro de teste Que daí já foi testado E esse aqui Eu vou deixar aqui fora Que ainda tem que Finalizar Tá bom Então o que tá fora Das caixinhas Não tá pronto Né Então esse aqui Ainda não tá pronto Mas esse que tá Esses aqui É do projeto Da oficina Esse aqui É a parte de testes Treinamento Adicionais Tá E esses aqui São as coisas Que ainda estão sendo feitas Parte de orçamento De fotos Beleza Esse aqui Tá certo Esse aqui Tá certo Aquela parte De aprovação Até eu tenho que dar Uma olhadinha Isso aqui Vai lá pra cima Vem aqui Pra oficina O menu Ainda tá sendo feito O orçamento Tá Mais ou menos Vamos jogar Ele lá pra cima Esses carinha aqui Ainda temos que Dar uma continuidade Beleza Até aqui Deu pra entender Mais ou menos Eu só vou dar Uma verificada Nessa questão Do decryptar Que tá dando Essa diferencinha Tá Qual que é o motivo Dar uma lida Deve ter um Porém aqui Que eu não li Pra Pra funcionar Ele fala aqui Tá vendo Ele faz um negócio Aqui Acho que é o que Eu tô deixando De fazer Eu vi lá No exemplo Eu vou dar uma olhadinha Como funciona bem Passo a passo E daí Realmente Ele faz Exatamente Isso aqui E daí Ele exige Tem alguma Coisinha Nesse bloco Aqui Que eu tenho Que dar Uma olhada Pra fazer Com que o buffer Funcione direito Tá Tem alguma Coisinha Que ele faz Tipo Uma leitura De array A cada Caractere Ele Vai decryptografando Alguma coisa Assim parecida Deixar aberto Que daí amanhã Eu continuo Beleza Aqui do novo cliente Com direito Regidão Com direito Histórico Aqui Deixa eu dar uma olhada Aprovado Traz Traz Como é que você chamou Essa história Procedida aí mesmo Adriano É Histórico Das versões É Aqui ó Botão direito E daí você tem O histórico Daí duas semanas Onde é que você clicou Botão direito Onde é que você clicou Lá Pra ver isso aí Botão direito E daí tem aqui Histórico De versões Ah Display story Ah tá Isso Daí aqui ele tem O para Verificado Direito open generator De retorno Essa tela Tá diferente Onde é que eu tinha Cash O cliente Aqui ó Tem vários O cliente Orçamento Tem dois Onde é que eu tinha Obrigado. Adriano. Oi. Boa noite. Hoje eu estou meio cansado, porque a dona Placa de Rede fez eu acordar muito cedo hoje. Tá bom. Tá bom. Boa noite aí. Obrigado pela aula de hoje. Bom descanso. Falou, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Deixa eu dar uma procurada aqui. Um, dois, três. Esse aqui está errado. Esse aqui é o certo. Vamos ver aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Vou dar um ctrl c dele. Vou fechar. Já só um pouquinho, gente. Eu troquei, eu arrastei o arquivo sem querer e troquei o arquivo. Cargado. C. Os projetos, oficina. Deu isso aqui. Daí eu vou dar um ctrl V aqui. Dei o ele aqui. Dei um novo cliente, porque esse cara aqui não é esse. Porque ele é o mesmo que o login. Tá vendo? Esse nome aqui, copiar. E eu vou colocar um X aqui nesse cara. Tá? Esse cara aqui, que está com o nome errado. Vai ser o cara. Tá? Isso aí foi uma cagada que eu dei um arrastar, soltar. Tá? E esse cara aqui. Vou deixar aqui, por enquanto, com o XXX. E agora eu vou abrir de volta o projeto. Então, vamos lá. Abri o projeto. Vou aqui em cima. E é para ele vir certo agora. É bom que aconteça, porque daí... Ah, Adriano, como corrige uma cagada que eu fiz, né? Aí... Funcionou. Tá? Porque ele estava vindo com a mesma cara do login. Não sei se vocês perceberam. Né? Tá o Dornelis, o Edson e o Thelma. O que aconteceu? Eu peguei sem querer com o mouse aqui e eu sobrescrevi. Ó, vou fazer de volta a cagada de novo. Dá um esc. E daí ele pegou e matou o código que tinha aqui. Entendeu? Então, tem que cuidar. Às vezes, um deslize aí do mouse aí. E eu ainda confirmei ainda. Quando eu confirmei, putz, daí eu já tinha feito cagar. Tá? Então, é... Aqui, agora fechou. Agora está 100%. É... Daí, agora eu vou fazer o quê? Eu vou entrar nesse carinha aqui. Vou só dar uma mexidinha nele. Tá? Aqui. Beleza? E vou salvar. E ele tem que me pedir para versionar. Não está versionando, ó. Eu mexi e aqui não tem check-in, ó. Está vendo? Check-in all. Não habilitou. Eu modifiquei ele. Ele não teve reação. Ele não ficou com uma flechinha vermelha. Né? Então, como que eu faço para ele voltar a entrar no versionamento? Eu venho aqui. Tá? Entrei aqui no SM e vou arrastar ele aqui para dentro também. Vamos lá. Quem diz, né? Consertar é mais difícil. Esse carinha aqui podemos apagar, tá? Então, deu certo. E daí, esse novo cliente aqui. Nós vamos arrastar para o endev. Está dentro do SM. Daí, ó. Ele está dando restore de letra. Tá? Ok. Né? Vamos fechar. Vamos dar agora um check-in. Agora, liberou o check-in. Aqui, ó. Eu quero que ele suba. Ok. Ok. Ele tem que versionar. Reparar? Sim. Ele vai reparar. Dá um close. Dá um check-in. Subir. Dá um check-in. Ok. Aqui está certo. Ok. Fechar. Agora, ele está agora com a flechinha vermelha que eu comentei aqui, ó. Botão direito. E vou dar um check-in. E ele tem que subir. Tá? Vamos modificar aqui. Para ele ter uma diferença dele. Para se comparar. Tá? É... Vou fechar. Vou dar um yes. Salvar o elemento. Olha, ele diz que já existe. Aí, o que a gente vai fazer, ó. Ele não está deixando subir para o SM. Tá? Tudo bem. Vamos fazer assim, ó. Botão direito. Vamos dar um duplicar. Vamos chamar ele aqui de backup. Backup. Ok. Vamos colocar aqui como backup. Tempo. Ok. Ele vai criar em algum lugar aqui ele. Novo cliente backup. Tá aqui ele, ó. Tá? Esse cara aqui eu vou matar, ó. Botão direito. E vou dar um remove do disco. Tô matando ele. Delete. Deletei. Daí, eu vou dar um check-in, ó. Para ver se ele sobe. Ok. Eu tenho que sumir a flechinha vermelha. Sumiu. Botão direito. Duplicate. Vou tirar a palavra backup. Vou dar ok. Ele vai criar de novo. Criou. Fez a flechinha. Posso já trazer ele de volta para a oficina. Tá aqui ele. E vou dar um check-in. Resolvido. Cargadinha do Adriano. Isso aí ocorreu porque eu fiz um arrasto com o mouse sem querer. Então, ele sumiu o vermelho. Vou ocupar esse cara? Bom, primeiro vamos ver se tá lá o que eu fiz. Tá lá o que eu fiz. Vou descer o baldinho. Ó. Já quando eu desci, ele já apareceu o SM. Entendendo que eu tô fazendo uma mudança. Vou sair da tela. Vou dar um salvar. Ele vai ver aqui o check-in. Ó. Ó. Ele tá dizendo que tem uma mudança. Movimentação. Dá a lixeira. Vou dar ok. Vou entrar de volta. Vou ver se a lixeira tá lá. Tá mexida. Vou fechar. Vou apagar esse cara aqui e tudo vai voltar como era antes. Tá bom? Pronto. Resolvido. Pepino. Né? Daí aqui tem uns errinhos. Vamos ver. Inacessível. Novo cliente. Aqui tem um underline. Agora. Tá? Salvar. Esse aqui também. Tem um underline. Salvar. Esse último errinho. O legal é que ele já vai direto no erro, né? Tá? Beleza? Fecha tudo aqui em home. Close. Close all. Fechou tudo. Aí temos aqui um time de erros, tá? Devido a tentativa de acessar o banco de dados. Vamos dar um check-in aqui. Correções. 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 Correções feitas. Do erro. Ocasionado. Pelo Adriano. Ok. E aqui fechou. Sumiu os vermelhos daqui. Se eu entrar lá no novo cliente. Perfeito. Tá? Então, ele tem dentro do diretório, tá, gente? Aqui, ó. Botão direito. Generate. Diretório. Ele tem um histórico. Que é uma coisa bacana da ferramenta. Que aqui eu achei o pedacinho que faltava. Não sei se foi em histórico ou foi em backup. Acho que é backup. Então, eu achei aqui o arquivinho e pá, aqui o arquivo que eu fiz. Daí, pelo tamanho, já percebi que era maior do que o que eu tinha na tela. E daí, renomeei o arquivo. Em vez de TKW, coloquei daí o nome que é o correto. Que, no caso, seria... Quando abre aqui, botão direito. Description. É W... WDW. Entenderam? Tá? Então, isso é bom saber. Ficando assim com os erros do Adriano. É bom saber como corrige. Caso, assim, Adriano, eu fiz aquela mesma... Aquele mesmo erro que você cometeu lá de arrastar e sobrepor uma tela na outra. E ainda confirmei, que nem você fez. Mas só que eu não entendi como é que você faz. Liga pra mim que dou ajuda, tá? Então, você vai ter que trabalhar com os backups. Vai renomeando, trazendo ele com um drag and drop, tirando do disco, jogando na árvore pra se religar o projeto. E daí vai dando o botão direito, duplicate e o remove do disco. E daí tudo se resolve. Tá bom? Tá? Vamos lá. Até aqui, beleza? Deixa eu ver quem tá na sala. O Edson, a Giane. Alguma coisa que vocês querem me dar uma perguntada, desse ponto em diante? Podemos ir tocando? Vou dar um gol aqui pra ver como tá o projeto. Tá. Então, no projeto, você entra com um e-mail ou telefone, a senha, e ele vai dizer que oficina que eu tô cadastrado. Se eu não tenho cadastro, né? Então, eu vou em novo cliente. Ele abre aqui. Posso tirar uma foto, né? Onde vai vir uma outra tela. Ó, aqui. Vem outra tela. Onde daí você vai clicar e ela vai trazer a foto pra cá. Certo? Alguém falou alguma coisa? No momento, não. Certo. Ah, beleza. E a lixeirinha, daí ela tira a fotinha, deixa sem foto. Então, aqui ele abre pra tirar foto, né? Só que os botões aqui no tirar foto estão por trás da câmera. Então, aqui, ó, vamos clicar aqui nesses dois botões. Vamos aqui em alinhamento. Não é em alinhamento, é modificar. E aqui tem aqui, ó, de camadas, ó. Enviar para trás, enviar para frente. Eu quero que ele venha para totalmente pra frente, tá? Agora vamos dar um salvar. Vamos ver se agora se compilar. Ele vai aparecer a hora da foto ali em novo cliente. Se ele vai... Agora aparece os botãozinhos. Talvez na tela do celular apareça melhor, né? Não precisa ficar mexendo o mouse aqui. Então, daí, quando eu clicar em fotografar, né? Ele... Claro que aqui não está a questão do... É um emuladorzinho, né? Então, ele vai dar pau, né? Vai dar erro. Vai fechar. Mas daí, aqui, ele faz o procedimento normal de capturar a foto e jogar ela para a janela chamadora, né? Então, ele manda lá para o novo... Ah, aqui, ó. Ele vem em novo cliente. Ah, descobriu erro. Aqui, controle. Então, a janela chamou. É o novo cliente. Aqui, ele tem que mandar com o underline aqui. A gente colocou o underline depois na correção. Aqui, ó. Novo underline cliente. Né? Ok. Daí vai dar certo. Vamos lá. Já achei um bugzinho ali. Por causa daquela minha cagada, né? Daí... Agora está resolvido. Vamos rodar. Vamos ver o que acontece. Clicou em novo cliente. Clicou em tirar foto. Né? Daí, toma aqui no CPD. Vamos lá. Clicar. Fotografar. Olha lá. Já pegou a foto lá. Beleza? Daí, não gostou da foto, pode clicar aqui e mata a foto. Né? Então, daí, aqui, você vai preencher os dados. Então, vamos lá. Uma numeração aqui. Qualquer. Daí, o CPF. Né? Outra numeração. Daí, aqui, nome. Né? Vou colocar Giane. Né? Né? Daí, o CPF. A Giane pode falar? Qual que é o CPF aí, Giane? Né? Posso, sim. 50... 50... 50... 070... 095. 50... 070... 070... 095... Daí, pá, ele vai buscar, olha lá, Rua do Progresso. Né? E daí, preenchido. Rua do Progresso, Soledade, Recife, PE, Brasil. Né? Então, já trouxe preenchido, comitinho. Né? Daí, aqui, o CNPJ, 123456-78900, né? Você pode fazer a validação dele, se você quiser. Tá? Daí, aqui, e-mail, né? Então, giane, arroba, vou colocar gmail.com.br, tá? Daí, telefone, né? Coloca o telefone. E aqui vem o oficina. Então, eu vou clicar aqui no oficina, ele tem que abrir a tela do cadastro da empresa que ela tá relacionada, entendeu? Que é o que eu perdi da aula passada. Vamos pôr de volta esse botão. Que vai chamar essa janelinha aqui, ó. Cadastro da empresa. Né? Então, aqui no novo cliente. No campinho da oficina. Então, vamos diminuir aqui um pouquinho. Tá? Aqui do e-mail, já podemos deixar que seja texto low, né? Minúsculo, né? Então, aqui, ó, em geral. Aqui, ó. Eu tenho texto. E eu quero que o texto seja minúsculo. Vem aqui, upper é maiúsculo e lower é minúsculo, tá? Adriano, eu quero que seja validação de e-mail. Eu tenho aqui, ó, já pronto também. Posso vir aqui mais pra baixo e daí aqui, ó, valida o e-mail. Com o domínio, se existe. Tá? Então, também pode usar esse cara aqui. Tá? Ok. O que mais? Aqui da oficina, né? Colocar o botãozinho de buscar a oficina. Né? Seria parecido esse botão. Ctrl-C, Ctrl-V. Colocamos aqui. Adriano, o que que tem nesse código aqui do buscar endereço? Então, aqui é assim. Eu tenho um array, né? Array is array. Array resultado is array off string. Ou seja, ele estaria fazendo, vou pegar aqui o bloco de notas. Ele estaria fazendo assim. Array off array de string seria assim. Então, linha 1, ele vai ter um pochete aqui e daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Parará. E aqui, linha 2. Daí, aqui você coloca outra informação. Então, é um array de muitas linhas de valores que você digitar. Então, 3. Daí, aqui vai ter o teu texto. Entendeu? Então, eu estou guardando aqui, digamos, a rua, o bairro, a cidade. Entendeu? Em cada uma das linhas. Então, aqui eu posso ter a rua, o bairro, a cidade e o estado, né? Então, o que ele está fazendo é isso, ó. Está vendo linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, né? Então, linha 1, linha 2, linha 3. Então, aqui, digamos, estaria lá. Rua, doutor René de Norada Silveira, né? Então, ele está preenchendo um array de string e guardando cada entrada de dados uma linha, né? Entendeu? Então, isso aqui é um array of string, tá? Então, aqui, isso aqui equivale a linha 1, isso aqui equivale a linha 2, 3 e assim por diante, né? Então, aqui, estar humano, né? Aqui, é... Gritiba, né? Daí, na 4, vai ter o quê? É o F, né? Então, PR, né? O invertido. Daí, eu 5, né? Brasil, né? PR, tá? Então, o que tem dentro dessa estrutura veio da Procedure, que fez a busca da informação, né? Então, eu passei 1, 2, 3, 4, 5 e daí que preenchei para o Brasil, né? Então, ele fez aqui, no caso, a linha 4, né? Digamos assim, se fizessem 3, posso pôr um comentário. Seria o número 1, né? Seria a rua, né? Se você quiser fazer, né? 3. Tá? Então, aqui daí, ele faz um set focus. O que é o set focus? Após ele buscar o endereço, eu passei o endereço para busca endereço. E ele jogou o resultado que ele achou nesse array. E daí, eu peguei o array e joguei nos campos, né? Então, esse é o procedimento, né? E depois que ele preencheu os campos, ele caiu o cursor piscando no número do endereço a ser preenchido. Posso dar um Ctrl A, venho aqui em Code e dou um alto reidento. E ele vai reidentar, deixar bonitinho, olha, já deixa alinhadinho igual com igual, né? Fica bonito daí a programação, né? Então, isso é bem legal na hora de ler o código, fica bem legível, né? Tem que ficar enchendo espaço aqui, ele mesmo já alinha tudo uma coisa debaixo da outra. Tá? Então, é Ctrl A e daí alto e dente. E ele já deixa bonitinho assim. Vamos ver o que tem dentro aqui do busca endereço, ó. Né? Você quer ver depois. Depois, a gente estava utilizando o Google, esse aqui é o do Google que eu fiz o teste. Mas eu tenho também a mesma, esse busca endereço, eu tenho ele com a República CEP, ó, que é um outro código que eu fiz. E também eu passei para o pessoal no fórum, aqui, ó, fórum, pcsoft.fr, tá? Fórum, pcsoft.fr, e daí dentro aqui, vai na bandeirinha do Brasil, aqui, ó, bandeirinha do Brasil. Deixa eu tomar um bolinho d'água enquanto isso, que vai, hein? Vou me afogar. Vou secar adianta. Tá, chegou lá, daí, ó lá, República Virtual CEP, que é um site na internet, né? Que tem, é, diversos CEPs, né, já cadastrado, é uma base grande de dados lá. Então, eu posso consultar essa base. O que eu fiz usando o próprio Google. Mas eu posso usar esse outro método. Digo assim, se falhou a busca, eu posso usar essa programação aqui, ó. Né? Posso vir aqui, ó, busca CEP República, né? Cadê? Esse aqui é o primeiro. É isso aqui mesmo. Então, aqui, ó. Pego esse carita. P. Contra C. E daí, vem aqui, eu crio uma Puxidri nova, ó. Botão direito, new Puxidri. Né? Daí, aqui seria busca CEP, o Adriano. Busca CEP República. CEP República, tá? Então, esse aqui seria esse caso falhar, né? Então, aqui, o resultado final. End. Vamos ver como que tá isso. Aqui, pá. Chegou o CEP. Nossa, o bar. Aqui não é. Ah, ele traduziu. Aqui, ó. É. O TIDO. Então, aqui, ó. Vamos dar um refresh. O que volta a página original. E página previsível. Aqui, inglês. Agora ficou certo. Tá, agora tá certo. Pegou e mudou o texto. Na hora de traduzir. Ctrl V. Aqui deu. Aqui, rua. Opa, vou fazer. Bairro is string. Daí aqui, if is numérico. Daí agora, sim, direitou. Daí aqui, aqui. Porque ele tem um espacinho que não deveria ter, ó. Coisa bacana, ó. Eu pego, passo o mouse pra baixo. Segurando a tecla Alt. E eu consigo corrigir, né? As várias linhas de uma vez só. Ó, que legal. Tá, 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 tá. Vê aqui. Beleza. Agora fechou. Agora não tem mais erro. Vamos controlar. E faz um alto em dentro. Salva. Esse carinha aqui não tem. Esse carinha aqui não tem. Isso aí era de uma outra tela, de um outro projeto. Tá, então, ó. Ele tá vindo um JSON, né? Então, ele chega. Eu executo isso aqui. E ele vai em busca dessa linha aqui. Que vai dar o retorno, né? Com sucesso. Resultado com sucesso. E daí aqui eu tenho o resultado. E daí eu pego o JSON, os pedacinhos dele e coloco dentro de um array e dou retorno igual ao outro, né? Então, se caso falhar, né? Então, a gente pode fazer assim, ó. No busca empresa. Aqui é o busca empresa, né? E no novo cliente. Nesse carinha aqui. Code. Se o CEP vim errado, né? Tipo, if. Esse carinha aqui, ó. Vim vazio. Né? Vim com um tamanho menor do que três caracteres. Vamos fazer assim. Ó. Então, ele vai fazer o busca CEP república, né? Então, se caso der uma falha, ele vai pegar e fazer isso aqui. Então, digamos, ele tentou pelo Google. Não deu certo. Daí, eu pego e passo novamente para esse carinha aqui, né? Que é o CEP que tem na tela. E daí, ele vai jogar o retorno para esse cara aqui. Que é o array. Daí, continua a mesma coisa. Então, se caso falhar, né? Se caso ele falhar, ele vai tentar no república. Como que a gente vai fazer ele falhar? Nós vamos pegar e colocar aqui, ó. Comentar por enquanto. E colocar aqui um zero. Vai ser menor que quatro. Né? E daí, ele vai fazer o teste. Então, se ele tentar, agora, vamos lá. Vamos dar um testar aqui, uma bolinha. E vamos digitar um CEP, ó. Só para vocês entenderem aqui, ó. Novo cliente. E aqui, eu vou digitar o meu CEP, ó. 82, 530, 510. Daí, cliquei na bolinha. Chegou aqui. Ponteiro. Deu next. Passei zero. Ah, não é zero que eu passo. Não passo nada. Apenas eu comento essa linha aqui. Opa. Apenas comento a linha inteira. Daí, ele vai vir que é... Esse cara é menor que zero. Porque eu tenho que comparar a linha, e não todo ele. Beleza. Vou rodar. Então, forçando-se, caso ele não achar o endereço. Pelo Google. Então, 82, 530, 510. Buscar. Veio. Chegou aqui. O que ele deu? O nable, a dimensão, ah, tá. Não é com length. Então, aqui, é um array. Então, é array counted. Eu vou saber quantas linhas. Se não der quatro linhas, né? Se array for menor que quatro linhas, né? Então, ele busca, né? Então, acho que isso aqui já dá. Tá. Com três linhas, ele já busca. Vamos ver novo. 82, 530, 510. Clicou. Tá. Criou o array. E o array... O que ele deu? A dimensão do elemento é... O bug. O que ele tem aqui? Ele não tem nada ainda. Pra eu saber o que tá dando aqui, eu vou pegar esse cara aqui e trazer pra cá. Tá dando inacessível. Expressão inacessível. Aqui eu tenho quais opções no array. Array. Count não deu? Ah, array count. E o array count, ele retorna um integer. Eu coloquei um integer. Né? É... É... Pan... É... Se for vazio, array... E nós temos... É... É... Pam... 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 Delete... Info... Array info... Inverter move... Reverse... Seek... Sorte... Sorte... Union... Al... String... Tu array... Essa seria array... Tu string, né? Array... Tu string... Tem? Array... Para string... String... Tu array... Array... Porto... Tu... Palavra para array... Array... Forçar... Então, array count. Vamos que eu faça lá um add... Um array... Bloco um aqui. Vamos ver se assim ele passa. Forçar... Novo... 82... 530... 510... Buscar... Aí... Chegou aqui... Acionou um... Tinha que entrar... Ansys do... A função elemento ansys... Linktank... Preto... Tá... Eu coloquei um valor... Tem que ser texto... Aqui, ó... Espinha... Safada... Tá lá... Cliente... Tá aqui, ó... 82... 530... 510... Clicou... Detalhes... 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 São pequenos... Entre nós todos... Aqui, agora... Não, não, não... Entendeu... Aqui, não vai nada... Muito bem... Tô... Tô querendo ler a linha do array... Nada a ver... 22... 1530... 510... Clicou... Então, vamos lá... Forçar... Pá, pá... Entrou... Era isso... Então, aqui dentro do array count... Não vai o pochete... Né... É... Daí, agora ele vai fazer a pesquisa pelo república... Né... Então, vamos lá... Então, entrou na república... Do CEP... Né... Então, ele faz a limpeza do CEP... Pra tirar todas as sujeiras... E aí, aqui ele tá verificando... É um número... É verdadeiro... Daí, ele vai buscar lá no endereço... Como fosse um navegador de internet... Esse CEP... E o retorno vai ser em JSON... Tá... Daí... Nesse momento aqui... Ele vai disparar... Essa linha... Disparou... Como fosse dar um enter lá no navegador... Nessa outra linha... Ele vai pegar o resultado... Que veio do navegador... E colocar pra cá... Veio um JSON... Ó... Então, esse JSON resultado... Tá aqui embaixo... Ó... JSON resultado CEP... Tá aqui embaixo... Vou clicar duas vezes aqui, ó... E ele veio isso aqui... Ó... Ele veio esse array... De valores, ó... Ele trouxe sucesso... Do CEP completo... Paraná... Curitiba... Tarumã... Rua... Doutor René de Norada e Silveira... Perfeito... Né... Daí... Eu verifico se veio vazio... Veio vazio... Não veio vazio... Veio com a palavra... Sucesso... CEP completo... Veio... Veio... Daí aqui... Ele vai pegar... Da string... Que veio aqui, ó... O legal... Nesse visualizador... Eu quero pegar... A rua... Eu dou um toque, ó... Essa linha aqui inteira... Eu copio... E colo aqui, ó... Entendeu... Né... Essa outra linha... Polo... Aqui vai ter a palavra rua... Aqui vai ter a palavra endereço... Aqui, ó... Rua... E aqui, ó... Doutor René de Norada e Silveira... Né... Que aqui é o logradouro e a rua, né... Tipo do logradouro e a logradouro... Aqui, o bairro apenas... A cidade... E o F... Ó... Vai bonitinho, trazendo... Pá, pá, pá... E vai adicionar igualzinho, ó... Rua... Bairro... Cidade... O F... CEP... E retorna o valor... Daí, aqui... Ele vai aplicar o... O que veio do retorno lá da República... Para os mesmos campos... Então, ele fez duas pesquisas... Ele procurou no Google... Não achou... Vai procurar na República... Né... Exibe aqui o endereço que ele achou... E... No final... Ele vai... Focar... O cursor... Na linha do... Do número... Ó lá... Piscando aqui na linha do número, ó... Tá vendo? Então, é... Eu forcei com que ele usasse as duas pesquisas... Então, agora eu vou tirar esse comentário aqui... Então, ele vai tentar no Google primeiro... Tá? Então, aqui... Busca pelo Google... Né... Busca... Pelo Google... Não achou... Né... Ele tem que achar no mínimo quatro linhas... Quatro... Linhas... Três linhas, né... Na verdade, né... É menor que quatro, né... Então, se ele trouxe rua... Bairro e cidade... Mas não trouxe o estado... Tá incompleto... Né... Então... É... Se fosse três... Né... Então, ele traria só duas linhas... Então, estaria muito errado, né... Então, daí... Se deu tão errado assim... Ele pega e vai... Buscar pelo República de 7... E vai fazer a mesma... Preenchimento do Array... Que vai alimentar os... As... As células, né... Os campinhos... Os filtros... E vai... É... Colocar o cursor piscando no número... Tá? Então, é... Isso aqui é bem legal... Tá? É... Deixa eu dar um salvar... Tá? Então, agora ele tá com duas... Duas pesquisas diferentes de... De 7, né... Uma pela República... E outra pelo... É... Esquema do Google... Até a gente pode chamar assim... Ó... Busca endereço Google... Né... Google... 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 E esse carinha aqui... Que nós colocamos o CEP República... Eu vou arrastar ele aqui pra baixo... Ó... Drag and drop... Ó... Soltei... Né... Então, aqui eu vou chamar... De busca... É... Endereço... Endereco... É... República... CEP... É o nome do site lá... Que tem a... A base... De dados... Né... Gratuita... Né... Ó... Uma busca pelo Google... Outra busca pelo... CEP República... Né... Daí aqui só vamos fazer uma correçãozinha... Então, a primeira busca aqui... É... Esse aqui é um botão, né... Que foi colocado... Então, busca endereço... Google... Né... Então, salvar... E aqui... Busca endereço... Google... Salvar... Salvar... Note... Aqui... Esse cara... Ah... Por que ele permaneceu certo? Porque... Ele existe aqui na janela como local... Eu vou eliminar ele da janela... Vou buscar CEP República... Ele vai ficar vermelho... E eu quero que ele use aqui debaixo... Das globais do projeto... Ou seja... Onde eu precisar buscar CEP... Eu já tenho esse bloco... Que não tem que ter daquela janela... Entendeu? Fica de modo global... Não é... Busca... Pela República... Né... E daí passa o CEP... Pronto... Corrigido... Né... Já assumiu o erro... Né... Então, é... É bom que dá esses erros... Ah... Por que que tá dando erro? Porque vai dar pra vocês também... Né... Vocês conseguem daí... Chegar... A... A solução... Né... Beleza? Quem mais tá na sala? Só tá eu e o Thelmo... Thelmo até aqui... Beleza? Conseguiu entender? Tá? Só vão finalizar ali a questão de chamar o... O cadastro da empresa... Né... Aqui da oficina, né... Então vai ser como? Então aqui no... O cara vai digitar o valor... Vai tá esse valor aqui... Ctrl C... Né... Tem um Ctrl C no teclado... O outro... Né... Daí eu vou apagar tudo isso aqui... Né... Que eu tenho pra ver... Vou dar um Ctrl V... É... E quero que... Abra a janela da empresa... Que é esse cara aqui, né... Então... É... Open... Mobile Window... Aparentes... Empresa... Vírgula... O CEP... O CEP não... O CNPJ que o cara digitou... Tá? Então ele vai pegar... Levar dessa tela que eu tô... Que é a... Novo cliente... Vai levar pra lá... Pra empresa... Vamos entrar aqui na empresa... E aqui na empresa, ó... Ele tem aqui no topo dele, ó... O parâmetro que tá vindo de lá... Né... E ele vai entrar na camada 1... Então ele tá... Aqui na camada 1... Na camada 0 não tem nada... Na camada 1... Né... Tem o CNPJ... Na camada 2... A empresa... Na camada 3... Né... O cadastro da empresa... Que seria o form... Que vai gravar daí no registro, né... É... Pra passar pra outra tela... Eu tenho que... Liberar o acesso... Quem que era o que liberava o acesso? Liberar acesso era o Adriano Boller... A senha... Tá... Beleza... Então vamos lá... Fechou... Beleza... Fechou... E daí quando ele der o gravar... Né... Quando der o duplo clique aqui, né... Ele tem que levar pra janela que chamou... Né... Aqui, ó... Quando ele clicar duas vezes vai levar... Pra janela chamadora... Quando essa... O parâmetro for isso aqui... Aqui, ó... Ele tem que levar esse parâmetro aqui... E daí ele vai alimentar a tela chamadora... Então o parâmetro aqui do novo cliente... Não é aquilo lá... Vamos lá... Botão direito... Pode... Eu tenho que mandar um texto... Pra lá... Eu tenho que mandar assim... Quem tá chamando, né... Então é a consulta empresa... E a janela novo cliente... Então eu tô fazendo uma consulta da empresa... Pela janela novo cliente... Né... Daí vai dar certo... Vamos ver... Botar... Então novo cliente... Né... Não sei o CNPJ da empresa... Vem aqui... Não tem empresa... Vou em nova empresa... Vou ter que liberar... Adriano... Opa... Tudo maiúsculo, né... Adriano... Daí Boller... Daí... Vou aqui no... O que que não vem... Ok... O Caps Loop está ativado... Mas é que tá... Os dólares sem válido... Tá... Então o que que é a senha... Empresa... O que libera aqui... Vamos pôr esse botão lá pra cima... Que ele tá atrapalhando... Aqui embaixo... Pegar ele aqui... Colocar pra cá... Botão direito... E tirar as âncoras... Vou voltar aqui... Ok... Botão direito... Code... Liberar acesso... Ele vai usar Adriano... O Olem... Né... E aqui... O perno... O perno... O perno... Mesmo que eu escreva errado... Ele vai... Passar... Né... E vai pro plano 3... Vamos ver... Lá... O... Quem tá aí conosco... Passar aí o hotel... Novo cliente... Ficou aqui na oficina... Nova empresa... Né... Daí aqui... Adriano... E a senha... Vou clicar em liberar acesso... Liberou... Daí a senha... Oficina... Oficina do Zé... Né... Daí o CNPJ da empresa... 14... 512... 060... 123... 192... Daí o telefone do Zé lá... É o... 41888... 8... 9... 8... 8... 5... 6... Tá... E daí... Gravar... Gravou com sucesso... Ele deveria voltar pra camada... Né... Trazendo pra cá... Né... Vamos lá... Então aqui tá quase certo esse preço... Tem um ajuste... Então aqui na camada... Vou gravar... Faltou ele voltar pra camada que tem a grid... Que é essa aqui... Que é a camada 1... Então se ele gravou com sucesso... Vamos lá ver... Então se deu tudo certo... Incluiu... Né... Então aqui eu preciso saber se deu certo a gravação... Então aqui eu vou colocar um boleano... Ó... Ok... Igual... A true... Ok... Ok... Igual... A true... Daí aqui... Antes eu vou fazer o ok... Is boolean... Tá... Igual a falso... Tá... Tem que salvar... Daí se deu ok... Igual a true... Nos dois... Então eu faço assim... Aqui embaixo... Seria... If ok... Igual a true... Então... My window... Ponto... Ponto... Plane... Igual a um... Tá... Faltou esse detalhe aí... Vamos lá... Compilar... Novo cliente... Já vamos direto aqui na oficina... Que o resto tá certo... Tá aqui o José... A oficina do Zé... Cliquei duas vezes... Já trouxe aqui na PJ... Olha que legal... Né... Vou pegar aqui... Não é a oficina do Zé... Então eu vou em nova empresa... Tem que liberar... Adriano... Tá aí... Boller... Tá aí... Liberar acesso... Empresa... É... Oficina... Do Telma... Daí o CNPJ do Telma... É... 45... Parará... 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 Né... Daí o telefone... Parará... 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 E... Gravar... Ah... Uma coisa... Tem que refreshar a tela... Ele tá gravado com sucesso... Mas não atualizou o grid... Mais uma coisinha pra pôr lá... Então além de mudar pra um... Né... Sempre vai dar um... É... Table... É... Table Looper... Looper... Né... É um Looper... Looper... Looper Display... Vê... Aqui ó... Looper Display... O Looper... Vírgula... Tiny... Pronto... Esse aqui é igual a um refresh... Refresh... Do grid... Da tela... Tá... Se fosse... Table... Né... Seria... Table... Display... Como eu usei o controle Looper... Então é... Looper... Display... Tá... Esse é um dos controles que você precisa... Dar uma forçadinha pra ele... Atualizar a informação na tela... Tá... Se você não fizer isso... Ele fica... A informação velha... Tá... Então ele muda de camada... E atualiza... A informação que tem na tela... Tá bom... Então de novo... Testar... Então... Novo cliente... Oficina... Ó... Tá aqui a oficina do Telma... Oficina do Zé... Nova empresa... Daí eu vou colocar aqui a Adriana... Pra liberar... Né... Porque... Não é qualquer um que pode cadastrar as oficinas... Daí... Oller... Né... Daí liberar... Liberou... Daí oficina... Daí... É... Do Silvio... Daí... CNPJ do Silvio... Parará... 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 Daí o telefone do Silvio... Parará... Parará... E... Gravar... Ó... Agora ele atualizou o Silvio... Já veio direto... Se eu pegar... Clicar duas vezes... Traz... O CNPJ do Silvio... Aqui na tela... Ó... Cliquei... Cliquei duas vezes... Só para encher... Né... Daí ainda posso fazer com que ele caia na... Na... No campo de senha... Pra não ficar pra voltar... Né... Ou ver se precisa... Né... Posso já... Ele perder o foco pra outro campo... Né... Então... Daí... Na hora que o cara até... Duplo clique... Né... Eu sei... Ó... Daí tem que levar o nome do campo também... Né... Assim... Já funciona... Tá... Então... É... Temos essas quatro modificações... Né... Versão... Da aula... É... Seis... Né... Concluído... Né... Tivemos algumas explicações aí de... De encode... De decode... De... Senha... A parte ali do... República... Né... Do sete... Né... Né... Umas coisinhas... Como eu vou erigir uma cagada... Né... De pegar... Arrastar e sobrescrever uma janela... Né... Como que faz... E... Amanhã... Continuamos a aula... Beleza, Thelma? Forte abraço... Né... Gostou? Gostou? Legal... Né... É... Eu gosto de aula ao vivo... Por quê? É... Se aconteceu pra mim... Vai acontecer pra vocês... Então é melhor vocês aprenderem com o meu ego... Do que... Depois vocês estarem... Ah... Como que o cara sai da... Daquela situação... Difícil... Né... Daí por que que não andava certo... Estava certo lá o comando... Array... Count... Por que que ele não contava? Porque eu tava contando a linha já... Então tinha que tirar aquele coxete 1... Daí ele passou a contar... Então são detalhes assim que... Quando você lê o help... Você... Tudo bem... Hoje lembra... Mas amanhã já você não vai lembrar de um detalhinho... Né... Então é... É só na experiência... Pegando... Fazendo... Você vai aprendendo... Tá... Eu aprendi assim... Pegar o exemplo... É... É... Que vem junto com a ferramenta... E desmontar... Destrinchar... Fazer testes... Pô... O que que acontece se eu fizer isso? Então eu fiz muito dessa forma... E eu aprendi bastante... Sabe... Então os exemplos pra mim... Que nem esse exemplo que eu vou dar pra vocês... Hoje eu vou zipar... E vou colocar lá no grupo... E também vou pôr no repositório hoje... Então vocês já podem daí... Partir desse... Dessa versão... E mexendo... Vendo como que já foi feito... As tabelas... Né... E tocando aí o projeto... Em paralelo... Fazendo junto... Tá bom... Né... Já tá mais estruturadinho... Pra gente... Mexer em equipe... Daí a gente fazer um SM... Daí agora grave... Né... Daí... Você gravou a tua tela... Agora eu mexo na minha tela... Daí agora vamos subir as duas telas... Vamos ver se todo mundo vai aparecer... Né... Então a gente vai ver a parte de SM... A ideia desse projeto... É desmembrar todas as dúvidas... Né... Que ocorrem de SM... De criação em projeto em equipe... Fazer o projeto em si... Que é mandar a foto do... Do orçamento... E o cara aprovar... Como sincronizar o servidor... Então tudo isso aí a gente quer... No final do treinamento... Que vocês consigam fazer sozinhos... Tá bom? Forte abraço... E qualquer coisa... É só me chamar no Skype... Né... No WhatsApp... Beleza? Até mais... Tchau...